Você fica chateado com a galera que produz fanfic com você e o Castanhari? Que tal uma enquete com o culto pra saber a opinião da galera sobre a sugestão da Sam e do Bru? Um vídeo lendo partes das fanfics. Beijos em você e na equipe. Se eu fizer a enquete todo mundo vai querer, é óbvio, né? Só que como é que eu vou fazer um vídeo lendo fanfic se vocês só me colocam em coisa sexual? Eu não sei qual que é da Tara, eu não entendo. Na minha época de moleque, quando a gente escrevia fanfic, era fanfic de Harry Potter e não tinha sexo. A gente tentava escrever histórias paralelas relacionadas às obras que a gente assistia ali, etc. Eu não entendo essa Tara, maluco, da galera de escrever conto, né, desse jeito. Pô, mano, sério, sem sacanagem, eu nunca vi uma fanfic minha com mulher. Toda vez que eu entrei no site lá pra ver o que que a galera tava falando, fazendo, é só a minha conta, hein, mano. Que tudo bem, eu não tenho nada contra isso, imagina se eu vou me preocupar com isso. Mas por quê? Tem eu com o Bruno, tem eu com o Vinha, tem eu com o Mosca, tem eu com o Castanhari, pra cacete. Tem eu com o Ted, pra cacete. Não tem eu e Kéfera, tá ligado? Aí não. Aí não. Enfim, não dizendo, né, nada, nem não sugerindo nada. Eu só queria entender por quê, só isso. Eu não tenho como ler isso em vídeo, né, mano? Como é que eu vou ler um troço desse em vídeo? Imagina. E aí, Felipe, encontra Ted e beija seu ouvido. Aliás, uma recomendação, parem de beijar ouvidos. Desculpa, só porque eu lembrei disso agora. Parem de beijar ouvidos, ninguém gosta. Por que que seria prazeroso uma língua molhada dentro do seu ouvido? Para. E aí, depois me expliquem por que que as minhas fanfics são sempre com homem. E eu não fico chateado, a pergunta foi se eu ficava chateado, né. Eu não fico chateado, claro que não, André. Eu acho que é... é... Pra exercer criatividade. Pô, mano, escreve o que cê quiser, cara. Me coloca na situação sexual que cê quiser. Desde que não seja uma situação, né, de... ilegal. Sendo legal, não tem problema nenhum. Eu não vou me importar com isso, né. Óbvio. Mas eu faço piada. Que aí eu vou botar aqui. Ah, eu vou botar. Fanfic Felipe Neto. Eu vou... deixa eu ver o que que tem aqui. Vou mostrar agora aqui as fanfics que saem pra mim, tá? Vou mostrar. Neto Tonhari, o começo. Eu e Castanhari. Tá, esse aqui é o... talvez não seja o melhor, então. Deixa eu ver o watchpad. Que isso, o watchpad tem até capinha, mano! Não vai embora em revisão. You and I, Mosca. Meu sonho era trabalhar na equipe do meu youtuber favorito, Felipe Neto. Acompanhava todas as lives e vídeos enquanto estava no meu tempo livre. Gente, depois eu quero ver o que é isso. A filha do Felipe Neto. Pô, essa aqui teve 28 mil visitas, mané. O não vai embora. A filha do Felipe Neto tem várias continuações, ó. A filha do youtuber. Até que sumiram as fanfics que era com o homem. Deram uma... uma desaparecida aqui, pô. Vai aqui, ó. A ilha. Telipe. Telipe. Ted com Felipe. Foi tudo de repente, Telipe. Felipe Neto e Lucas Oliote. Ah, não. Preciso ver o que que é isso, peraí. Felipe Neto e Lucas Oliote iriam participar do show da Black Friday. Não, irão participar. É porque saiu o Irã. E eles terão que dar um selinho ao vivo, que irá mudar o sentimento de ambos. Mas terá obstáculos, a ex-obcecada e a futura esposa. O que eles irão fazer para contornar isso vai ter traição. Reatos. Muito romance clichê. Muitos e muitos problemas onde eles se afastam. Ok, Tel. Tá certo aí, né? Tá tranquilo aí, Tel, né? É nóis. Hot. Que que vai vindo hot? Pove Lucas. Eu estava um pouco de canto e percebo que o Felipe fala algo no ouvido do Fred e sai do palco. Achei estranho, mas, né? Vejo que ele parecia estar tonto e do nada ele desmaia. Minha única reação foi correr em sua direção. Lucas. Felipe! Eu estava sozinho com o Felipe no camarim dele. Eu já estava preocupado. Ele não tinha acordado ainda. Os médicos dizeram que ele estava bem. Tem 10 minutos desde o acontecido. Eu sumi do show sem avisar ninguém. Agora eu estou aqui sentado no sofá vendo a live. Eles já iam. Felipe, que p*** aconteceu? Ele não percebeu a minha presença. Lucas, o que você tá fazendo aqui? Eu fiquei preocupado com você depois que tu desmaiou. Você deveria estar lá com os influencers no palco. Eu não me importo com aquele show. Eu me importo com você. Lembrando que Lucas é o Ted, tá? Só pra não ficar pior ainda e vocês acharem que é o meu irmão. É o Ted. O nome do Ted é o Lucas. Mesmo assim, você deveria... Interrompo ele com um beijo quente. E com muito fogo no cu. O que você tem que fazer com o Felipe é? Aaaaah... Meu Deus, não. Tá muito pesado. Não, a live é mais 18. Vai! É mais 18 essa live. Eu sento em seu colo, sentindo a sua... em minhas coxas. Eu não vou mentir. O Felipe é um p***a gostoso. Não mentiu. Ele segura minha cintura, fazendo com que nossos corpos colassem. Eu iria tirar sua camisa até que alguém bate na porta. Saiu do colo do Felipe rapidamente. Quem é o empata f***a? Cala a boca e finge que tamo conversando. Eu dou a língua pra ele. Pode entrar. É o Fred. Viemos saber se você tá bem, Juliette. Ficamos preocupados. Eu tô bem sim, gente. Foi só uma questão de pressão aqui, ó. Caiu minha pressão. O médico não deixou todo mundo vim de uma vez. Falou que você precisa descansar. Eu tô precisando mesmo. E o que o Lucas tá fazendo aqui? Vim visitar ele, ué. Tá bom então, seu motorista tá esperando lá frente. Obrigado por avisar, gente. Ele sai e bate a porta. Eu vou ter que ir. Ele estava saindo, só que eu puxo o seu braço. Não vai me desejar tchau. Eu colo nossos corpos e fico o encarando. Sua respiração ficou ofegante. E de repente ele inicia um beijo que transmitia uma emoção que eu não sabia ao certo o que era. Mas eu estava amando. Você quer ir pra minha casa e a gente termina o que começou? Mas o Felipe é um safado. Claro, posso dormir lá. Eu já te convidei, você que é lerdo. Vamo logo. Vou parar aqui. Ai. Porque eu tô num nível de constrangimento que tá doendo o meu rim aqui, entendeu? Eu nem sei o que falar, maluco. Esses troços são excitante pra galera, pra uma galera aí, tipo... Eles acham sexy, sei lá. Eu não entendo porque a maioria que escreve e que lê, pelo que eu vejo, são meninas. Muito frequentado por pessoas do sexo feminino. Qual que é a tara dos dois caras? Eu entendo que, né, durante muito tempo o contrário aconteceu e acontece, né, caras com tara em duas mulheres. Mas o contrário não era uma coisa, né, muito comum. Mas eu percebo que é sim. É muito comum. Vou chamar o Ted pra gente fazer uma leitura dramática disso no canal. A gente vai lendo com entonação cada personagem. Mas é isso, cara. Tá aí um exemplo do que é uma fanfic. E aí